Você já tentou excluir a conta do seu Instagram no celular e não conseguiu? Hoje os seus problemas acabaram. Fique até o final desse vídeo e eu vou mostrar de uma vez por todas como se faz. Deixa eu falar algo pra você, eu não sei se é só impressão minha, mas se for sua também deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Parece que o Instagram ele esconde essa opção de você sair, de você excluir sua conta. Parece que a intenção deles é que vocês continuem na plataforma deles. Esse é o meu ponto de vista, eles poderiam facilitar a nossa vida, eles complicam. E eu vou mostrar pra vocês com 11 passos. É isso mesmo, 11 passos pra você poder excluir sua conta, gente. E antes de eu ensinar, não poderia deixar de dizer, se inscreva aqui no nosso canal, Ative o sininho pra que você possa receber mais coisas legais sobre mídias sociais e tecnologia aqui no nosso canal. Pra você que gosta desse assunto, dá essa força aí galera. Então pessoal, agora eu tô na minha conta do Instagram. Vou ensinar vocês a excluir a sua conta com 11 passos, tá? Eu aperto nessas três barrinhas aqui, ó, do lado. Aperto configuração, depois eu vou em ajuda. Depois de ir em ajuda, pessoal, nós vamos em central de ajuda. Quando você entrar nessa parte, são informações de perguntas que mais as pessoas fazem pro Instagram, tá? Podem ver aqui depois, tá? Mas o que nos interessa é ir de novo, ir nas três barrinhas. Depois de você ir nas três barrinhas, você tem que gerenciar sua conta. Depois de você gerenciar sua conta, você vai em exclua sua conta. Tá fácil, né pessoal? Tudo isso pra você conseguir excluir uma conta. Depois disso, pessoal, vai aqui, ó. Como faço para excluir minha conta do Instagram no meio? Temos aqui também como desativar sua conta temporariamente. Se vocês quiserem, eu faço outro vídeo, tá? Pessoal, talvez você queira só dar um tempo e depois voltar e não quer perder a conta. A gente pode desativar por um tempo, tá bom? Mas hoje nós queremos excluir. Então eu vou descendo aqui, ó. Excluir sua conta. Aqui você pode ir porque tá relacionado ao Facebook. Seguir o link. Aqui tem algumas coisas bem importantes, tá pessoal? Aqui, ó. Por que você deseja excluir sua conta? Tem várias questões aqui, tá? Vários problemas. Mas é só mais pra eles terem uma pesquisa, um feedback do que que tá acontecendo. Por que o pessoal tá querendo sair, tá? Vou colocar aqui... Porque foi uma segunda conta que eu criei. Errado. Então aqui, pessoal, aqui tem a senha, ó. Redigite sua senha. Você coloca a senha pra poder ativar. Depois disso, você coloca excluir do e família oficial. E aqui uma coisa bem legal, ó. Os detalhes da sua conta e perfil estarão ocultos até 15 de outubro de 2021. Depois dessa data, aí sim ele vai excluir definitivamente. A intenção dele é que se você, de repente, apertou errado. Ou se, de repente, você mudou de ideia. Você consegue reverter isso, tá? Beleza, galera? E pessoal, antes de eu terminar esse vídeo, eu quero dizer que eu fiz uma pesquisa. Por que as pessoas estão saindo do Instagram? E eu vou falar agora pra vocês quatro motivos. Faz o tempo passar rápido. Nós sabemos que quando nós estamos ali nas redes sociais, realmente passa voando as horas. Segundo, não agrega nada em minha vida. Eu creio que existem coisas boas e coisas ruins, tá? Você que precisa selecionar aquilo que você tá assistindo. Aquilo que você está vendo, beleza? Terceiro, privacidade não existe. Quem está nas redes sociais, esquece privacidade, tá, pessoal? Quem realmente quer privacidade, exclui realmente a conta que é melhor. E o quarto motivo que faz com que as pessoas saiam é que elas começam a entender que a sua vida não gira em torno de aprovação. E isso é verdade, pessoal. E se você já excluiu ou vai excluir a sua conta por algum desses motivos que eu coloquei aí, um, dois, três e quatro, coloca aí, galera. E se não tiver, o seu motivo for outro, coloca aí nos comentários pra gente saber e continuar essa pesquisa aí, beleza? Tomara que esse vídeo tenha te ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.